Amor, vamos ler as empregadas da novela, um bando de gostosas. Por que a nossa não é assim? Eu que vou saber, querida. Sirvani! Pois não? Oh, as moças da novela, tudo gostosa. Por que você não é assim? Vida de empregada não é igual da novela, não. Então como é que é? Vou te explicar. Wanda! Maria! Todo dia pro trabalho eu vou esmagada, pego cinco condução, levanto-me encoxada. Eu até que gostaria de fazer novela, mas a dentadura é cara e eu tô com ela. Empregada de verdade lava numa boa, ainda tem que aguentar o filho da patroa. Empregada de verdade faz o que não gosta, passa a roupa, faz comida e limpa o chão de bosta. Queria desnovar um aqui no meu lugar, lavando as cuecas do seu caldemar. E quando soube algo que me é a culpada, é claro que é a trouxa que dá empregada. Liguei minha TV e vi essa novela, com as minas que nunca pisaram na favela. Doze filhos e um alcoólatra pra sustentar, era isso que a novela tinha que mostrar. Queria desnovar um aqui no meu lugar, quando faz o sanitário pra desinventar. Com texto transbordando a rede roupa suja e criança vomitando toda a minha bruxa. Me disseram essa novela era uma homenagem pra essas minas de empregada tão de sacanagem. Trabalho o mês inteiro e ganho quase nada, enquanto a triste tava chorando com foto pelada. O meu salário está lá no chão, falta grana pro arroz e o feijão. E vem agora por mim representar, com três modelos que nem necessitam trabalhar. Queria desnovar um aqui no meu lugar, lavando as cuecas do seu caldemar. E quando soube algo que me é a culpada, é claro que é a trouxa que dá empregada. Que palhaçada é essa musiquinha, palhaça? Vamos trabalhar gente, vamos trabalhar que eu tô pagando? Isso.